5 dicas pra hora de comprar uma calça jeans Tamanho certo Não escolha uma calça jeans folgada demais Que te deixe parecendo um cantor de rap Ou skatista Ou apertada demais Que você pareça uma dupla sertaneja Uma bailarina O tamanho é muito importante pra você ver como é que fica a calça Na sua cintura e na sua coxa também De acordo com o corpo que você tem Eu por exemplo tenho uma coxa mais grossa Então meu, eu tenho que escolher a minha calça De acordo com se ela entra ou não Na perna E tem um corte certo de calça pra isso Então tem calça jeans que elas são feitas pra ter um caimento mais reto E se você é muito magro Você pode pegar uma calça ou skinny ou slim Que ela se ajusta mais fácil ao formato da sua coxa Se você for gordinho, evite Se você for gordinho, usar uma skinny E aí fica fazendo uma salsicha É, porra Faça sempre a barra da calça A barra cara é sempre um problema Porque a gente é muito apressado, a gente quer comprar, quer vestir Já quer sair no mesmo dia É, o cara dobra pra dentro achando que nunca vai sair Mas meu, a barra é uma coisa baratinha Você leva na costureira, faz Ela fica ajustada no seu corpo direitinho Te deixa com uma altura certa Se você é baixinho e deixa com muita barra acumulada Parece que você é um hobbit, tá ligado? Ou um menino maluquinho, não sei Sempre acha alguém que faça a barra ali na altura certa Que não seja nem muito pra baixo, sobrando Ou que não seja muito pra cima Que você fique com a meia pra fora, sabe? Ela nunca pode, a calça nunca pode encostar no chão É, e também não pode encostar no seu joelho, né? Seja a intenção, seja ela Cuidado com cores e lavagem Calças com tonalidades neutras Ou um jeans mais escuro São coringas porque você pode usar Com uma variedade de camisas Com polos, com camisetas Sem, tipo, errar muito o tom Quando você for escolher uma calça com muita lavagem Uma calça com muitos detalhes Com jeans rasgado Você tem que tomar cuidado Porque são peças mais informais E que elas limitam muito As combinações que você pode usar Uma calça rasgada com uma camisa social E um blazer pra reunião Cara, caiu na rua, desgraçado Caiu descolado pra caramba É, mas caiu na rua e foi arrastado pelo ônibus Desgraçado Calça branca Calça branca é... Tem gente que odeia Tem gente que gosta Tem gente que ama Eu não vejo problema em calça branca Se você tem um corpo legal Se você gosta de usar Ou se sente à vontade Usa, velho Legal Então só usa sempre Assim, acho que calça branca em excesso Em algumas coisas é meio, meio cafona Tá ligado? Eu não uso porque Eu coloquei a calça branca Eu sujo É, então Mas por exemplo Uma festa que você vai Uma calça branca com uma camisa polo É bacana, é legal Num rebeillon Num dia de calor Fica muito gostoso usar uma calça branca Acho que combina Com uma festa na praia Ou uma festa no lugar Uma culpa Uma coisa É bacana Tem essas situações legais Uma calça branca pra ir trabalhar Com camisa branca Com sapato branco Parece ser o pai de santo Ou o Humberto Carlos É, ou tá comendo um rebeillon Esse da hora Tá ligado? Segura a onda da calça branca Só pro show da virada É Cuidado com o excesso de acessórios Na calça jeans Tem muita cara que compra aquelas calças Que tem 15 bolsos Tá ligado? Parece que o cara tem Indo pra terceira guerra mundial Tá ligado? Carrega o tablet aqui O celular aqui A carteira O bilhete único na outra O cara tem que subir e ver A calça é tipo É louca Menos é mais Esquece esse monte de bolsa Esquece esse desbordado que vem Tira essa caralha Dessa corrente Que fica pendurada Já viu? Sim, sim Uma corrente que tem a chave de casa Deixa o cachar De trás Com coisa na bunda A chave É a corrente que segura Não, mas a corrente com o bolso Que segura a carteira É boa pra, tipo Evitar o ladrão Tá, mas isso é o problema Tá parecendo um personagem De quadrinho dos anos 90 Tá ligado? Velho Menos é mais, velho Calça com quatro bolsos ali Pequenininho Não chama atenção Evita a bordada na calça Que é feio pra um caralho E essas calças Te deixam muito marcado Você usou uma vez Todo mundo vai saber Que é o cara que usa Aquela calça Cuidado com o cavalo Da calça Pra você que é muito baixinho Evite a calça Com costas aí embaixo Que vai deixar você Com a aparência ainda maior Mais de anão É, mas você tá Com a roupa larga Tá ligado? O cara que tem É mini foda Pra você que é muito alto Evite o cavalo Muito apertado Que parece que você tá Comprimindo os barros É, mas às vezes também Você é sacudo, tá ligado? Pega aquela calça Com o cavalo muito baixo Você vai sentar Puxa aqui Dá aquela rasgada Aí você vai ficar jogando Com o Roberto Cai de um lado Cafudo Tem que você senta Você senta E o Romário tá assim Apertado no meio Tem que dar aquela ajustada Assim, sabe? Ah, que que você tá fazendo Nada De boa Fora que vão pensar Que você tá peidando Não, agora eu tô suave Relaxa Pô, é foda Acho que é importante Você conhecer o seu corpo E como é que a roupa Se molda nele Né, velho É, eu acho que é fundamental O calça skinny Que fica com a rola Marcada aqui na matéria Imagina o Kid Bengala Com a calça skinny Tá com um tacab Aqui na coxa esquerda Não dá Não dá A não ser que você queja Causar esse efeito Chegarendo Já com a tensão Saca da minha rola Aqui E se você gostou desse vídeo Curte Compartilha Se inscreva no nosso canal Valeu